O que é isso? O que é isso? Eu quero ver a projeta no final do mês Eu trabalho numa cervejaria Passa o meu deito, passa o dia Para ganhar o meu pão Um chama, outro grita Vem ao andar ao meio-dia Fala-me o outro jeitão Eu sirvo à mesa Eu sirvo ao balcão Eu sirvo na esplanada para ganhar Mais algum Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu a vi o todos Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu quero ver a projeta no final do mês Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu a vi o todos, mas um de cada mês Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu a vi o todos, eu a vi o todos Eu a vi o todos, mas um de cada mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu quero ver a projeta no final do mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu a vi todos, mas um de cada mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu quero ver a projeta no final do mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu a vi todos, mas um de cada mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu quero ver a gorjeta no final do mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu a vi todos, uma som de cada mês Eu a vi todos, eu a vi todos Eu quero ver a gorjeta no final do mês Eu já vou apresentar, eu sou a Kina Barreiros Kina Barreiros Não sou filha, sou apenas fã E este projeto surgiu precisamente por isso Porque eu desde muito pequena Que sempre gostei muito de ouvir Kina Barreiros Que já cá esteve na casa, mas penso que não foi convosco Mas comigo também já esteve na casa E então eu desde pequena que toco acordeon E o meu produtor musical encontrou-me no festival de acordeon Foi tipo encontrar o amor Foi um encontro, não foi um encontro amoroso por acaso É verdade E daí surgiu este projeto Kina Barreiros Porque o meu nome é Gina Gina com Kina não é muito diferente É igual, vai dar tudo ao mesmo É isso mesmo Estão a gostar de estar aqui na casa? Estão a adorar Já encontraram o vosso amor? Não Estão à procura? Vamos à procura Está difícil ao... Não, isto é mais um mês, dois, dois... É três coisas Chega lá Estamos a trabalhar para... Tenho um beijinho especial para vos entregar Como vocês já conheceram aqui algumas meninas, não foi? Foi o Viramilho Exatamente O Viramilho mandou-vos um grande beijinho É para mim? Que ele ainda está no Luxemburgo, como ele vos disse Já bateu mal, encontrou o amor no Luxemburgo Já bateste Por enquanto ainda não Oh, grande Viramilho Viramilho Grande Viramilho É... 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 É...